Meu nome é Marcos André, moro em uma comunidade há 49 anos. O crescer é uma coisa ótima. O problema é que, sobre a questão de dor de dente, questão de dentista, quem não tem particular tem uma dificuldade muito grande. Porque o poder público não trabalha da forma que deveria trabalhar. Porque o poder público, ele não é carente de dinheiro, mas é carente de administração. E o dentista na favela veio para suprir toda essa necessidade, pelo menos na área bucal. E esse projeto é ótimo, porque ele não vai atender só a criança, ele vai atender jovem, adulto, e atender também o pessoal da terceira idade. Eu moro na comunidade desde quando nasci, há 49 anos até. Qual seu nome? Paulo, mais conhecido como Mineirinho. Nossa comunidade carente, várias pessoas não têm condições de fazer um tratamento dentário. Na época em que eu não tive uma condição, na época com meus filhos menores, que agora são de maiores, eu não tive essa condição de poder fazer um tratamento dentário. E quando choravam com dor de dente, eu ficava até em desespero, porque eu também já sofri isso. E sofri também essa carência. E sei como é que a dor, eu sei como é que é a dor de dente. Mas hoje não, graças a Deus eu tenho essa condição de poder fazer um tratamento. Me ponho também no lugar daquelas pessoas que não têm condições, e vejo que é um grande sofrimento, é muita dor. E agora com esse projeto maravilhoso, que vem aí somar com a comunidade, pô, só vitória. Eu vou patrocinar, entendeu? E queria aí que todos os comerciantes da comunidade aí, se puderem dar uma força, patrocinar, porque é um ótimo projeto, entendeu? E só venha a beneficiar a nossa comunidade. E agora com a comunidade.